A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Terça-feira gelada aqui em Tapes. Hoje amanhece em torno de 4 graus, sensação térmica de menos um. É muito frio. Tapes amanheceu gelada hoje. E agora a tarde não é diferente. A temperatura está em 12 graus. A sensação térmica é de 10 graus. E vamos ver com a Larissa lá no centro da cidade como é que está a temperatura. E amanhã? Que tempo vai fazer amanhã? Olá, Ronaldo. E a temperatura está caindo aqui na Praça de Tapes. Amanhã promete. A máxima de 15 graus e a mínima de 7. Vamos puxar os casaquinhos do armário. Nascer nas águas, cada vez mais lá. Oh, homens de olhos cansados de singrar o mar. Ir acolher as reis, cada vez mais lá. Nascer nas águas, cada vez mais lá. Nascer nas ass Erik. Asforçatins. Nascer nas águas. O�� riskset finns. Nascer nas águas, cada vez mais lá. Tchau. Nascer nas águas.